Boa noite, meus amigos! Estou aqui com acordeon Noble. Essa aqui é uma acordeona em terça de voz oitavada. Tamanho médio, mediu quase 46 cm, mediu 45,7 cm. A gente mede da primeira tecla branca até a última aqui. Um acordeon que pesou 9,530 cm. Terça de voz oitavada nas teclas, quinta de voz nos baixos. Temos aqui os sete registros, também tem o desmanche como master. Folha, parte interna em preto, está com um novo folis. Celuloide também está impecável esse instrumento. Parece que saiu da fábrica ontem, hein, tchê? Esse aqui é um acordeon que deve ser dos anos 70, mais ou menos, né, tchê? É um acordeon aí que já tem mais de 50 anos, em média 50 anos. E se eu te vender e falar que é novo, você vai acreditar. Porque realmente está como novo esse instrumento aqui, tá ok? A gente fez uma revisão, né, com procedência aqui em nossa oficina, hein, polimento, né, revisão de afinação, válvulas e veja as fotos internas aí para ver que todas as notas originais, a cera e também as válvulas. Vamos ouvir, então. Olha que quebrasão bonito que tem essa nobre, né, tchê? Olha aí, ó. Isso aqui é uma obra de arte. Vamos começar ouvindo pela voz do Harmonium. Então este acordeon é composto das vozes do Basson, um clarinete e um piccolo. A voz do master, então, que junta as três vozes ao mesmo tempo, forma o registro Harmonium. Vamos ouvir, então, começando. Olha aí a sonzeira, tchê. Et não, vamos fazer a música bancação. E aí, tchê? Tchê? Tchau, tchau. Tá aí então, corjonitace, voz do master, vamos ouvir aqui a voz do basson então, que é a voz grave. Bando, não? Tchau, tchau. Então a voz do bandoneu é composto das vozes do basson mais o clarinete, né? E aqui nós temos a voz do órgão, composto do basson e o piccolo. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. O som do boé, que é o clarinete e o piccolo, é a voz média e a voz aguda. Espera um pouquinho que eu me esqueci de ligar esse interfone aqui. Ainda a voz do oboé. Vamos ver. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Clarinete. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E temos também o som do piccolo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então tá aqui a cordonita da Noble, minha cordão aí, terça de voz, oitavada, tamanho médio, pesou nove quilos e meio, uma leite, um baita instrumento aí, você que quer investir no instrumento profissional já, né, instrumento aqui, ele não está eletrificado, instrumento que nunca foi furado, ó, todo original, beleza? Se não é inscrito ainda, se inscreva no canal aí, se gostou também pode dar um like aí, tá ok? E clica nesse link azul aí, visite meu site e veja todas as cordonas disponíveis, olha aí, ó, temos Juliette, Fantine, Esselciola, Escandale, Escandale, Mosete, Breveto, também Super Cestas, vou aguardar o teu contato, me passa aí teu CEP que eu faço uma cotação até a sua cidade, sem compromisso, tá ok? Um abraço e até a próxima, valeu!